Morre Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, aos 51 anos de idade. O cantor estava internado desde fevereiro. Continua aqui no vídeo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Vocalista do Grupo Molejo, o cantor Anderson Leonardo, faleceu aos 51 anos, nesta sexta-feira, dia 26, conforme informado pela banda de pagode. O artista estava internado em um hospital no Rio de Janeiro desde fevereiro, tratando um câncer na região inguinal. Em nota publicada nas redes sociais do Grupo Molejo, diz o seguinte. Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Mas será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs. Por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao molejo, sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor. A sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos. Convivendo com o diagnóstico da doença há quase dois anos, o músico foi transferido para a UTI do hospital no final de março, para tratar um quadro de insuficiência renal. Hoje, sexta-feira, dia 26, Anderson apresentou uma piora no estado de saúde, e seu quadro passou a ser considerado gravíssimo. Anderson descobriu o câncer na região inguinal, tipo raro da doença na região da virilha, no final de 2022. Em janeiro do ano seguinte, ele anunciou ter se curado da doença, mas os tratamentos foram retomados meses mais tarde, desta vez nos testículos. Em março, Anderson Leonardo também chegou a ficar internado na UTI, para tratar um quadro de insuficiência renal. O cantor nasceu no Rio de Janeiro, em agosto de 1972. Conhecido por compor o grupo de pagode e molejo, começou a carreira de sucesso na década de 1990. Dentre os sucessos estão Dança da Vassoura, de 1997, e Cilada, de 1996. No grupo, ele ficava responsável por tocar cavaquinho e ser vocalista. Enfim, presto aqui as minhas condolências aos familiares, amigos e fãs de Anderson Leonardo, do grupo Molejo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho